A justiça do Distrito Federal condenou a Companhia Energética de Brasília, a SEB, a pagar uma indenização por danos morais e pensões às filhas e ao viúvo de uma mulher. Ela morreu eletrocutada após tocar num fio exposto no quintal de casa onde morava há nove anos. As fotos mostram o local onde a mulher de 29 anos sofreu o acidente. Segundo o laudo da Polícia Civil, o varal onde ela estendia as roupas encostou em uma parte desse fio azul, que estava desencapado e passava pelo quintal da casa. Depois da morte, o esposo da vítima procurou a justiça. O advogado que entrou com a causa, a ação contra a SEB, eu já estava dando para o perdido e desesperado, que eu estava cuidando das crianças sozinho, só Deus e eu. Agora chegou essa notícia para mim, que ele tinha revido o processo e tinha ganhado a causa. Em primeira instância, a justiça considerou que a dona de casa morreu por causa de gambiarras feitas pelos próprios moradores e inocentou a empresa. Mas o advogado de João recorreu, alegando que a Companhia Energética de Brasília havia feito instalações no bairro e que tinha deixado 18 metros de fios elétricos dentro do terreno, o que, pelas normas técnicas, não pode acontecer. Depois do recurso, a segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que as duas partes tiveram culpa no acidente. A família por fazer ligações irregulares no terreno e a empresa por ter deixado fios dentro da residência. Juliano Costa, advogado, concorda com a decisão e afirma que ao deixar os fios em lugar indevido, a empresa deve ser responsabilizada. A empresa de eletricidade agiu de forma, talvez, bastante negligente. O grau de culpa dela deve ter sido reconhecido pelo judiciário como sendo muito maior do que a da particular que veio a ser vitimada, né? Quando ela dispensa e deixa fios de alta tensão acessíveis, de forma não respeitando as regras aplicáveis. Com a condenação da empresa, o viúvo e as três filhas da dona de casa irão receber indenização por danos morais e pensões. Elas até completarem 24 anos. João até a data em que a mulher completaria 65 anos. Eu acredito que isso aí vai dar para ajudar nos bens delas, porque eu só penso nelas. Dinheiro não paga a vida de ninguém. Eu queria minha esposa aqui. A quarta turma...